Deixa eu fazer uma pergunta pra você que tá me acompanhando. Você tem tatuagens? Tem aí uma ou várias espalhadas pelo corpo? Bom, uma pesquisa apontou, gente, que mais da metade das pessoas que têm uma tatuagem optou por fazer em locais visíveis do corpo, nos braços ou então nas pernas, enfim. Depois de um período de muito preconceito, isso mostra uma mudança da sociedade. Mais de 30 tatuagens espalhadas pelo corpo. É, na hora de gravar a paixão pela arte, a Sara literalmente não economiza. Minha primeira tatuagem eu fiz com 13 anos, com a minha mãe junto. Mas eu sempre gostei, eu nunca deixei de fazer por conta de emprego ou do que as pessoas vão falar, sempre tive a minha personalidade. Pelos vários desenhos que coleciona, ela contou que sempre enfrentou dificuldades na hora de conseguir um trabalho, mas recentemente foi surpreendida. Foi contratada por um banco que aceitou tudo isso numa boa. Estou fazendo o meu trabalho corretamente, com tatuagem, sem tatuagem. Eu acho que as pessoas têm que mostrar o que elas são de verdade, mas não é uma tatuagem que vai definir se a pessoa está apta ou não para trabalhar. Essa aceitação de muitas empresas é vista como um avanço. Um indício disso é o levantamento realizado por um instituto de pesquisa que analisa a percepção dos brasileiros em relação às tatuagens. De acordo com a pesquisa, 54% dos entrevistados têm pelo menos um desenho em um dos braços. Isso pode indicar que as pessoas estão cada vez menos preocupadas em esconder as tatuagens. Por isso, seja você um farmacêutico, um professor, uma repórter como eu, ou até mesmo uma apresentadora de telejornal, se você tem uma ou várias tatuagens, não precisa esconder. Seja apenas você mesmo, que com o tempo, esse preconceito acaba. E o próprio mercado de trabalho é quem acredita nessa mudança. Ainda existem algumas empresas com tradições mais conservadoras? Evidente que existe. Porém, muitas coisas evoluíram nesse sentido e a mentalidade dos empreendedores já vem acompanhando da grande maioria também essa evolução. Com menos julgamento, a gente dá voz à nossa personalidade. E assim, dá para escolher o desenho que quiser, onde quiser. Antigamente era só lugar escondido. As costas, a costela, as pernas, onde de repente no trabalho não iria aparecer. E hoje a gente nota essa mudança. O pessoal já com o braço tatuado, pescoço, mão. Saber o que quer fazer é o principal, para não rolar aquele arrependimento futuro.